mais uma volta aí galera é a primeira volta que não conta solzão tá fino no zóio aqui agora é de vidro fechado sozinho tentar virar o tempinho da hora aqui e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá, vamos lá. Terceira Segundinha 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 Um menino acervo? Tentando de transformar um pouco Terceira Tentando de transformar 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 Tentando de transformar